Hoje, durante a expedição da tarde, estávamos a norte do Feial e tivemos a sorte de presenciar o nascimento de um cachalote. É um evento pouco comum e que foi reportado apenas uma ou duas vezes aqui na região dos Açores. Foi por volta das três e meia da tarde, o grupo de cachalotes estava a detectuar mergulhos, eles fazem mergulhos profundos atrás de Lulas e durante alguns momentos reuniu-se em socialização um subgrupo. Começou a ficar mais agitado, os corpos a rodarem sobre si mesmo, algumas caudas pelo ar e reparámos numa enorme mancha de sangue que se começou a formar no local onde eles estavam. Começámos a ver alguma agitação e algum sangue à superfície e tentámos documentar o mais possível com fotografias e com vídeos. Para além, depois destes momentos de muita tensão e muito contacto físico entre as fêmeas, vimos também uma cabeça muito pequenina a vir à superfície. E sentimos que alguma coisa diferente estava a acontecer. Tinha de ser o que nós imaginávamos que era e que se veio a confirmar. algo fantástico e é fascinante poder presenciar isto tudo e ser parte de uma geração em que contempla as baleias e que as protege. E aí ano 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 Obrigado.